olá amigos do youtube tudo bem estamos aqui no pescando aqui nosso açude quero que você veja aqui que bonito ali olha só a bichinha ali solta um pouquinho mais olha que bacana pessoal olha ela tentando escapar lá tá vendo que coisa bonita nossa que linda que linda que está pescando ali nossa muito bom demais pessoal que coisa bonita que tilapia linda que está ali também esse é um lugar muito bom para nós pescarmos não olha só que bonito ali ó é isso aí né mas uma pescaria aí do Thiago aí ó coisa bonita você não é tão grande essa aí vai voltar para o lago de novo né não é das grandes nossas aí então eu mostro para vocês aí como é boa briga né que ela faz aí para poder tentar escapar tá certo se você tiver uma oportunidade aí pessoal de fazer uma pescaria no lago no rio com a família tá isso é muito bom tá a gente gosta aí realmente de nos divertirmos né estamos aqui mais para nos divertirmos só as grandonas mesmo que a gente vai ficar as médias e pequenas ó só vai para devolver tudo aqui novamente mostra para nós aí opa opa outra aqui outra aqui outra aqui é outro Thiago né o Thiago também pescou de novo outra média mas vai devolver né aqui ó essa aqui vamos soltar com carinho com muito carinho aqui o Thiago vai estar soltando ela aqui novamente lá tá lá opa vamos soltar as duas aqui né que para nós aqui o que interessa realmente são a as bonitas nessas pequenas aí vamos deixar crescer para outras oportunidades outra outra chance é outro meu amigo Thiago aí são dois Thiago que estou conversando aqui com eles né e viemos pescar aqui né vamos aproveitar para soltar as duas aí juntas aí dublê ó dublê dublê aí acabou de sair e já estamos soltando de novo aí olha aí pessoal que coisa bonita maravilha tudo isso aí para nós é uma alegria né é isso que para nós interessa ok pessoal aí entendeu é muito bom muito bom Thiago dá um alô pessoal aí ó estamos aí turma né estamos aí pescando e vamos continuar vamos ver se conseguimos mais pegar vamos acabar com um bichinho bonito aqui pegamos